O município de Piuma, localizado no litoral sul do Espírito Santo, é o menor município do estado e tem cerca de 21 mil habitantes. A área onde hoje está situado o município era ocupada originalmente por índios e começou a ser desgravada no século XIX. Um povoado se formou devido às terras férteis e ao desenvolvimento da pesca. Em 1904, sua sede foi transferida para o até então distrito de Icônia, mas Piuma foi emancipada em 1963, cuja lei entrou em vigor no ano seguinte. A cidade se desenvolveu principalmente à base da pesca, aliada ao artesanato e ao turismo. A produção artesanal, baseada em grande parte nas conchas coletadas no próprio município, gerou o apelido de Cidade das Conchas. Seu balneário possui 8 quilômetros de praias que atraem milhares de turistas de diferentes lugares do Brasil na alta temporada, que também procuram por atrativos como o Monte H e a culinária. Com o clima tropical amenizado pelos ventos marítimos, Piuma possui ilhas que formam belíssimas paisagens naturais. Parabéns, Piuma, pelos seus 56 anos de emancipação. Música 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 Música